A Geralcária, Wilson Cordeiro, do União Brasil, que é conhecido como Grilo, foi preso em um bar na noite de sábado. O motivo da prisão, segundo a Polícia Militar, foi porque o parlamentar desacatou os agentes que chegaram até o local após denúncias de perturbação do sossego. A PM diz que cerca de 20 homens e mulheres estavam no local no momento da abordagem, mas o vereador não era uma das pessoas presentes no estabelecimento. De acordo com o boletim de ocorrência, Grilo parou o carro em frente ao bar e começou a inflamar a população contra os policiais. Além da prisão, o carro do parlamentar também foi apreendido por dívidas junto ao Estado. A gente vai assistir agora um vídeo gravado por populares no momento da prisão do vereador. Olha, para quem está no carro na FM, depois pode rever a nossa live para acompanhar esse vídeo, mostra ali o carro do vereador estacionado em um local proibido, como você ouviu, inclusive, a moradora lá de Araucária relatar, discutindo com os policiais. O vereador Wilson Cordeiro se manifestou pela manhã por meio de uma nota e negou que tenha desacatado os policiais. Abro aspas aqui para o que disse o vereador. Tendo em vista as inverdades expostas em alguns veículos de imprensa, venho expor a verdade dos fatos que ocorreram na noite de sábado. Fui a um estabelecimento comercial no bairro onde moro e ao chegar me deparei com uma abordagem policial. Assim como o cidadão normal, me dirigei a equipe que realizava a abordagem e perguntei o que estava acontecendo. Houve receptividade ríspida da autoridade policial, o que desencadeou um desentendimento entre nós. Sendo esse o único motivo de eu ir até o 17º Batalhão da PM para prestar esclarecimentos. Sendo assim, importante ressaltar que eu não fui preso, no caso o vereador dizendo isso, muito menos agredido ou agredi alguém. Todos que me conhecem sabem da minha índole e respeito as pessoas e autoridades, tratando todos com urbanidade. Ainda gostaria de deixar claro que não me identifiquei como vereador ou, como dizem, dei carteirada em alguém. Estava lá na condição de cliente e amigo das pessoas, o que não envolve minha atividade parlamentar ou a Câmara de Vereadores. Antes de ser vereador, sou uma pessoa normal e que, infelizmente, está sujeita a essas situações. Lamento o ocorrido e continuo a admirar e respeitar muito a polícia militar do Paraná, que tanto faz por nós. Desejo uma ótima noite e uma excelente semana a todos. Fecho aspas aqui ao vereador Grilo de Araucária. Agora, a delegacia da cidade passa a ser a responsável pelo caso. É sempre ruim, né? Quando as páginas policiais se misturam às páginas de polícia, de política, perdão. Mas é o que temos aí. Vamos ver o que vai acontecer agora, depois da investigação.